Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Alê em busca de cristais e pedras preciosas hoje pessoal é a segunda parte da continuação aqui da linha, que essa linha aqui é uma linha deitada, muita gente se perde em linha, não sabe o rumo para que vai procurar os cristais e trabalha muito tempo perdido, tá? Então hoje aqui a dica que eu vou passar para vocês aqui como vocês seguirem a linha corretamente, tá? E outra, os próprios cristais te mostram para onde você deve seguir, tá? Pega essa dica aí, assiste até o final do vídeo aí para vocês não ficar perdido e não ficar sofrendo muito aí. A boca aqui não está fácil, a gente está quebrando na marreta aqui algumas partes, martelete, mas só que quartzo mesmo a gente tem que quebrar na marreta, né? Trincar ele, porque você meteu o martelete direto no quartzo de uma vez e acaba estragando o martelete então é na base da marreta aqui. Vou estar mostrando para vocês e vou estar explicando aqui os indícios, os indicativos para onde vocês devem seguir, tá? Assiste até o final e pedi para vocês pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um joinha aí, compartilha aí, beleza? Beleza? Então galera, que nem eu expliquei para vocês, aqui é particular, tá? Não posso falar onde que é o local, mas vou estar ensinando para vocês aqui o segmento, tá? Olha para vocês ver aqui, ó, essa linha aqui é uma linha deitada, tá vendo? Olha o tamanho dos quartos, esses quartos aqui já está quase cristalizando, né? Mas o que acontece aqui pessoal? Ele está descendo aqui, ó, ele desceu aqui, pissarra, quartzo, aqui o quartzo de novo, tem gente que chama isso aqui de dente de cão, tá pessoal? Mas só que o nome correto dele é quartzo, né? Dente de cão, emburrado, tem gente que chama de emburrado, tem gente que chama de mula, né? Porque mula quando empaca dá o que fazer para tirar do local, né? Então tem vários nomes aí. Então pessoal, o que que acontece aqui, ó? Tá vendo aqui? A gente tirou os pistoletes aqui, tirou os cristais aqui, tá vendo esse cristal aqui, ó? Tá aparecendo algumas agulhinhas nele, bem fraquinha, por enquanto a gente não tirou coisa boa ainda não, mas o indício indicativo está muito forte aqui e está bom para produção de pedra, tá? Olha aqui para vocês verem, o quartzo em si, saiu as pontas, a ponta dele está para baixo, então está indicando que a linha está descendo, pessoal, tá vendo? Olha lá para vocês verem, ó, a linha desceu aqui, aqui ó, tem outra, tá vendo? Ó, vocês podem ver a faceta, a produção, enquanto isso aqui, pessoal, não abrir, dê terra, dê um vácuo de terra, a produção vai ser muito pouca, você vai achar alguns pistoletinhos, alguns cristalzinhos mofados, tá? Então o que que acontece? Tem que abrir a terra na linha de quartzo, aí sim, vai dar o vácuo de terra, pode ser que produza bastante cristal, tá? Então, galera, aqui ó, para vocês verem, ó, apontando para baixo, tá vendo a ponta dele, ó, apontou para baixo. Aqui, pessoal, essa linha, ela dá continuação, ó, vai descendo, aqui ó, já tiramos uns pistoletinhos aqui, tá vendo? Aqui deu como se fosse um mocororô, uma terra dura, com vários tipos de cristalzinhos, tá? Aí a linha tá descendo, entrou aqui para baixo, o que que a gente vai ter que fazer aqui, no caso aqui? Não adianta a gente seguir aqui em cima, deu a produçãozinha aqui, deu a produçãozinha, mas não adianta eu tentar passar por cima do quartzo, vai trabalhar perdido, pode ser que dê alguma coisa, coisa, pode ser que dê alguma coisa, mas o correto, pessoal, é romper até o final, vocês vão pegar algumas camadas de pissarra aqui, de areia, né, terra vermelha dura, e chegar até a pissarra mesmo, até o final mesmo. Aqui, pessoal, para vocês verem, ó, deu lá em cima, né? Aqui embaixo, aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês aqui dentro, olha só para vocês verem a formação dos cristais lá dentro, tá no quartzo ainda, tá vendo? Aqui, ó, pode ser que dê um caldeirãozinho lá, eu não tô enxergando nada aqui, pessoal, não sei se dá para vocês verem aí, ó, tá vendo, ó, deu um bojo pequenininho e olha aí, ó, os cristais aí, tá vendo? Saindo do quartzo. Então, galera, esses aí são os indicativos, e olha para vocês verem, tá apontando para baixo ainda, né? As pontas dele tá para baixo, então a gente tem que seguir, a linha para baixo aqui. Aqui, ó, ela deitou mais, deitou, mas o que que acontece? Aqui atrás, pessoal, quando a gente chegou aqui, a gente pegou essa pissarra aqui e não sabia se ela, se essa linha descia mais, o buraco já tá fundo, já acho que já tá com quase os dois metros de profundidade. Fomos rompendo essa pissarra aqui, pensando que não ia dar quartzo mais, mas rompendo ela, já apareceu o quartzo de novo, pessoal. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó, a linha de quartzo, ó, facetas, a forma do cristal, aqui, ó, ó, descendo. Quanto mais a linha desce, pessoal, melhor é a produção. Por quê? Porque você vai ter o local certo para seguir ela. Se ela ficar plena, você não tem um lugar certo para seguir ela, você tem que seguir nos indícios. Agora, quando ela afunda na terra, você já sabe que tem que afundar, entendeu? Não tem para onde ir mais, é só afundar atrás dela mesmo. Aqui, ó, deu outro arenito aqui, a pissarra de arenito, mas só aqui para vocês verem, ó. Aqui tá dando alguns vacos, alguns bojos aqui, mas só que por enquanto, pessoal, olha aí, ó, facetadinho, ó, deu um mofim de leve e o facetado, tá vendo? Então, não adianta querer, pessoal, é, passar por cima, não adianta querer fazer o serviço mal feito, porque se você tiver que tirar a pedra, você não vai conseguir tirar a pedra se ficar pulando para lá e para cá. Tem que encarar mesmo, não é fácil. Eu vou para casa hoje, pessoal, que eu não estou muito legal, não, a garganta minha, acho que infeccionou, poeirão lascado, sabe, e deu infeccionado na garganta. Mas, logo a gente vai estar aqui, se Deus quiser, e pegar firme. Tá vendo, pessoal, aqui, ó, já deu outro vácuo aqui, ó. Ó, e a linha, ó, escuta o barulho, ó. Continua descendo, tá vendo? Enquanto a linha estiver descendo, maior a esperança de tirar cristal melhor, tá? Tirar os cristais melhores. Ó, porque você sabe que a linha ainda não chegou no fim, né, pessoal, e ela está descendo. Quanto mais profundo tiver, melhores são os cristais que você vai conseguir estar tirando. Ó, lá no fundo, ó. O barulho do quartzo, ó. Tá vendo? E olha para vocês verem a qualidade aqui, ó, do quartzo, ó. Tá vendo? Já está envidrando. Ó, facetas. Tá? Então, pessoal, a dica é essa daí, tá? Não adianta você querer garimpar e, às vezes, desanima, pessoal. Desanima por quê? Porque a maioria das pessoas que me procura aí, garimpa sozinho, tá? O correto é você arrumar um companheiro. Por quê, pessoal, arrumar um companheiro? Você pode se machucar, você pode se ferir, você pode precisar de uma ajuda, né? E chegando certa profundidade aqui, você não vai conseguir jogar mais para fora sozinho. Você precisa de um companheiro aí para estar te ajudando, te apoiando, tá? Então, galera, é isso aí por hoje, tá? Olha lá para vocês verem, ó. E continua descendo, a linha vai descendo. E qual que é a dica aqui, pessoal? Afundar. Não tem outra dica. Afundar e seguir as facetas. Seguindo as facetas aí, a própria linha vai te mostrar para onde você deve ir, tá? Então, é isso aí por hoje, pessoal. Vou pedir mais uma vez para vocês aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa o joinha aí, tá? Compartilha. E vamos pedir para Deus aí abençoar a gente, para a gente tirar umas pedrinhas boas aí. Para a gente garantir aí o nosso pão de cada dia, tá? Que Deus abençoe a todos aí. Fiquem todo mundo com Deus e até a próxima. E aí E aí